Então, continuando esses distúrbios hemodinâmicos, a gente vai entrar agora em edema, tá? O edema nada mais é do que o acúmulo de líquido no interstício ou em cavidades pré-formadas do organismo. Então, o líquido intersticial na matriz extracelular, original da filtração do sangue arterial, ele circula entre as células e ele retorna à circulação por reabsorção do lado venoso ou pelos vasos linfáticos. Vocês têm que se lembrar lá da nossa aula de hemostasia, né? Quando chegava o sangue pelas arteríolas, ele saía pela pressão hidrostática do sangue, ia irrigar lá e depois ele retornava às vênulas, né? Através da pressão oncótica e também da drenagem linfática. Então, ele circula lá, ele sai dos vasos, mas ele também retorna, certo? A produção, a circulação e a reabsorção do líquido intersticial dependem de forças geradas na microcirculação e na matriz extracelular, que são conhecidas como forças de Starling, que vocês já viram, né? Então, basicamente, dessas forças de Starling, a gente tem a pressão hidrostática do sangue, que ela força a filtração, ou seja, a saída de água das, meu Deus, dos vasos, das arteríolas para o meio extracelular. Temos também a pressão oncótica do plasma, que é gerada por macromoléculas circulantes no sangue, que tem sentido oposto à pressão hidrostática, em vez de forçar a água a sair dos vasos, ela força a entrada, principalmente pelo lado das vênulas. E quem são essas macromoléculas principais? Tem várias proteínas, mas a principal delas que faz esse aumento dessa pressão oncótica, dessa força proteica, é a albumina, tá? Então, essa pressão hidrostática e pressão oncótica da matriz extracelular também existem, tá? A gente não tem só a pressão hidrostática do sangue e a pressão oncótica do plasma sanguíneo, mas a gente também vai ter uma pressão hidrostática existente na matriz extracelular e também uma oncótica na matriz extracelular. Porém, ambas são muito menores em condições normais, mas que podem aumentar se a quantidade de líquido intestinal aumenta, tá? Mas em condições normais, esses valores dessas pressões, eles são praticamente irrisórios, tá? E o outro que não está colocado aqui, mas está no próximo slide a representação, é a pressão que a gente chama de drenagem, que é feita pelo sistema linfático, tá? Que ele também tira o líquido que saiu pela pressão hidrostática sanguínea nas arteríolas e ele puxa esse excesso de líquido juntamente com a pressão oncótica do plasma, que puxa o líquido de volta às vêmulas, tá? Então, no lado arterial, obviamente, se eu quero que saia o líquido com oxigênio e tudo mais, eu tenho uma pressão hidrostática sempre maior que a pressão oncótica no lado arterial e as pressões da matriz extracelular são muito menores, né? Do que as do sangue, então não são consideradas e a gente tem uma força positiva para a filtração do plasma para essa matriz extracelular. Isso no lado lá das arteríolas, tá? Na microcirculação. No lado venoso, essa pressão hidrostática, como ela perdeu, né? Bastante líquido, né? No lado das arteríolas, ela vai ser muito menor do que a pressão oncótica do plasma, que eu perdi líquido, a concentração das proteínas quando passou ali para as vêmulas, ela ficou maior, tá? Então, ela puxa essa água, resulta em uma força de reabsorção e o líquido volta à circulação. Se não todo líquido voltar à circulação pela pressão oncótica do plasma, ele vai ser drenado também pela pressão de drenagem do sistema linfático, certo? Então, aqui, ó, a gente tem também, né, essa pressão linfática de drenagem, que também tira esse sangue que foi jogado no interstício pela pressão hidrostática do sangue. Então, aqui, ó, a arteríola, né, sangue rico em oxigênio, chega na microcirculação, a pressão hidrostática é maior do que a pressão oncótica do plasma e força a filtração desse sangue com liberação, né, de líquido rico em gases e moléculas pequenas. Quando ele perde esse líquido, quando o sangue vai passando aqui, ele perdeu esse excesso de líquido, automaticamente, se eu tô perdendo líquido, eu tô aumentando a concentração dele, né, dos solutos. Então, aumenta a concentração proteica aqui no lado das vênulas. Se eu aumentei essa concentração proteica, eu aumento a pressão oncótica do plasma, que se torna maior do que a pressão hidrostática. Então, em vez de eu ter a saída de líquido agora, eu tenho a entrada, a reabsorção do líquido no lado das vênulas, tá? Então, pressão hidrostática do sangue alta força a saída do líquido. Pressão oncótica do plasma alta força a entrada de líquido, certo? Esse líquido aqui, além dele ser reabsorvido pelo aumento da pressão oncótica do plasma, ele também pode ser drenado aqui pelo vaso linfático, certo? Que é o que a gente chama da pressão linfática de drenagem. Então, aqui é a mesma coisa, certo? A mesma representação. Na extremidade arterial, a gente tem uma pressão hidrostática do sangue maior. Se essa pressão é maior, ela vai empurrar o líquido pra fora. Quando vai passando aqui, né? Tá perdendo o líquido. Se eu tô perdendo o líquido, eu vou ficando com uma concentração de solutos maior. Consequentemente, uma concentração proteica, principalmente de abomina maior. Se eu aumento a concentração proteica, essa pressão oncótica ou coloidosmótica plasmática, ela aumenta. A pressão oncótica plasmática maior, ela força a reabsorção de água. Enquanto a hidrostática força a filtração, a saída, a oncótica força a reabsorção, a entrada desse líquido. Ao mesmo tempo em que a pressão oncótica do plasma é responsável pela reabsorção desse líquido do meio intercelular, também o sistema linfático vai ter um papel nesse processo realizando a drenagem desse líquido extracelular. Só que em quantidades muito menores do que a pressão oncótica realiza, ou coloidosmótica, tá? Então, pra que haja edema, a gente precisa ter um desequilíbrio dessas forças, tá? Então, a gente tem um aumento da pressão, pode ser por um aumento da pressão hidrostática, então a gente tá tendo um excesso de saída de líquido e aí a gente tem a formação do edema, tá? Ou a gente pode ter pela redução da pressão oncótica do plasma. Se eu tenho a redução da pressão oncótica do plasma, eu tenho a redução da capacidade de reabsorção. Então, o líquido, ele fica retido lá no espaço intercelular. Ou eu posso ter também um edema causado pela redução da drenagem linfática, tá? Então, aí, o papel do sistema linfático em drenar uma pequena parcela desse líquido pode acabar por alguma razão que a gente vai já ver uma obstrução, uma remoção desse vaso, né? Causando a incapacidade de drenagem desse líquido e aí gera esse acúmulo, ou seja, o edema. Ou, por fim, um aumento da permeabilidade vascular que está associada ao processo inflamatório, tá? Então, no processo inflamatório, a gente vai ter a formação do edema por conta, né? Do aumento da permeabilidade vascular, ativação endotelial, que força ali a formação do estudato, saída de plasma, saída de células de defesa, ok? Então, vamos lá. A filtração, ela gera um filtrado que contém água, íons e pequenas moléculas orgânicas que passam direto através do capilar, certo? E macromoléculas em pequena quantidade através de poros endoteliais e transitose, né? Que é como se fosse um processo de endocitose em que há fusão de membrana. Então, a maioria do conteúdo é água, íons e pequenas moléculas orgânicas, certo? Na reabsorção, as macromoléculas do filtrado e outras da matriz extracelular são reabsorvidas pelos vasos linfáticos, através de poros e transportadores e da pressão negativa nos canais linfáticos e a presença de válvulas nos vasos. Então, quando a gente tem esse filtrado, né? Esse líquido que é acumulado, a gente pode ter de dois tipos, tá? Um deles é o transudato e o outro é o exudato, certo? Já quero que vocês associem de cara que transudato a gente vai ter por aquela alteração, né? Aquela formação de edema que está relacionada ao aumento da pressão hidrostática, certo? Ou a redução da pressão ocótica ou a redução da drenagem linfática. Então, o transudato, ele é um líquido constituído por água e eletrólitos e pobre em células e proteínas. Então, ele é encontrado em edemas originados por desequilíbrio das forças de estalo. Então, quais são as forças? A pressão hidrostática, a pressão ocótica e também a força de drenagem do sistema linfático. Então, quando a gente tem uma alteração dessas forças que a gente viu no slide anterior, a gente vai ter a formação desse edema por acúmulo de transudato, porque é mais o líquido. Se a gente tem um edema pulmonar através de um processo de aumento da pressão hidrostática no pulmão, se a gente fizer a pulsão desse líquido do edema, ele vai ser claro, ele vai ser fluido, porque é mais água e eletrólitos. Então, é um edema do tipo transudato. Agora, se o indivíduo está com infecção pulmonar e ele começa a ter o acúmulo, a formação desse edema, se eu fizer a pulsão desse líquido que está se acumulando nesse edema, por conta de ser uma infecção, quando eu puxo, ele vai ser mais leitoso. Ele não vai ser tão fluido, tão claro como o aspecto de água. Ele já vai ter uma característica de essudato. Por quê? Porque se é uma infecção, vai ser um líquido rico em proteínas e ou células inflamatórias, formado quando a permeabilidade vascular está aumentada, como acontecem inflamações, traumas e vasos mal formados, que é associado às neoplasias. Então, a passagem de células juntamente com o plasma, que é o fenômeno essudativo, vai formar esse essudato que tem essa característica mais espessa, menos esbranquiçada, clara, líquida, como é o caso do transudato. Outra característica importante do edema é que ele pode ser localizado ou generalizado, que é o que a gente chama de anasarca. Então, os nomes dos edemas em cavidades naturais são hidroperitônio ou acite, quando é na região abdominal, hidropericárdio, quando é entre as membranas do pericárdio, hidrotórax, quando é no pulmão, hidroartro, quando é nas articulações, hidrocele, na cavidade escrotal. Então, a consistência do tecido é demaciado, varia com o tipo de líquido que está formando aquele edema. Se for um transudato, o tecido fica mais mole, facilmente compressível, tá? E se for o essudato, a área afetada tem consistência mais firme e é menos compressível. Por quê? Porque vai ter um acúmulo de células inflamatórias, de células mortas, que não é o caso do transudato, que é só o líquido, água e eletrólitos, tá? Então, vocês vão ver essas figurinhas aqui agora, ó, de novo. Então, o acúmulo de líquido na matriz extracelular da derme e do subcutâneo, ele pode ser identificado por uma compressão digital que resulta em uma depressão que demora a voltar ao normal, que é o que a gente chama de sinal do cacifo, tá? Ou sinal de Godet. Então, o médico, ele faz esse exame pra saber se a pessoa tá tendo algum edema, é que ele pressiona e permanece ali, ó, demora a retornar ao estado normal. Ao exame microscópico, no local é demaciado, a gente observa a ampliação da matriz extracelular, evidenciada pela separação das células e dos componentes fibrosos da matriz. Se eu tô extravasando líquido para o meio extracelular, eu vou tá enfiando o líquido aqui entre as células. Então, isso vai ocupando o espaço intercelular. Então, a gente tem afastamento de células, tá? Nos pulmões, o líquido acumula-se primeiro nos septos alveolares, né? Que é o edema intersticial. E se a causa persiste, o líquido inunda os alvéolos, que é o edema alveolar clássico. Então, ele começa a ocupar ali interalvéolo, né? Ficar entre os alvéolos, o líquido que está se acumulando nos pulmões. E a partir do momento que agrava, ele começa a adentrar os alvéolos, que dificulta mais ainda as trocas gasosas. Ok? Eu nem tinha passado de novo. Então, vamos lá. Como eu já mencionei pra vocês, né? A gente vai ter a ocorrência do edema através de quatro tipos de patogenias, né? A primeira pode ser por um aumento da pressão hidrostática vascular. Então, se eu aumento a pressão hidrostática, vocês viram que a pressão hidrostática, ela favorece a filtração, ou seja, a saída de líquido dos vasos. Então, se eu aumentei essa pressão, sai mais líquido. E esse líquido é do tipo transudato, é só o líquido mesmo que está saindo. Ou também pode acontecer a formação de edema por redução da pressão oncótica do plasma, tá? Então, se eu reduzir a pressão oncótica, diminuir a concentração de proteínas ali naqueles capilares, eu vou ter uma redução dessa pressão. E o que é que a pressão oncótica faz? Ela favorece a reabsorção do líquido, né? Se ela diminuiu, eu não vou reabsorver o líquido da forma correta. Então, ele fica acumulado no local. O líquido que foi, né? Que passou para o meio extracelular é do tipo transudato. Consequentemente, esse edema vai ser do tipo transudato, o líquido que está se acumulando. Oi? E esse sudato, ele é mais concentrado? Porque é com ele que acontece variação no caso da um, e da probabilidade do vasodato? Não vai conseguir transudato, não é? Não, não. Porque aqui, transudato, ele está relacionado a alterações nas forças de estarme. Então, é a saída mesmo do líquido que é o normal para levar gases e pequenas moléculas orgânicas. No caso do exudato, a gente tem o processo inflamatório. Se tem processo inflamatório, vai ter que ir em células de defesa. Se passou célula, é grande, aí forma esse exudato. É como se fosse uma peneira. Aí, o exudato aumenta o problema da esponazina. Exatamente. Exatamente, é isso. O terceiro, né, primeiro, aumento da pressão hidrostática. Segundo, redução da pressão oncótica. E ainda nas forças de Starlin, bloqueio da circulação linfática, tá? Então, se a circulação linfática, por algum motivo, não consegue drenar esse líquido, ele também acaba se acumulando o líquido do tipo transudato, tá? E o quarto, né, o quarto tipo de formação de edema, é por aumento da permeabilidade vascular, que está associado ao processo inflamatório. Se é um processo inflamatório, exige a presença de células de defesa. Portanto, quando a gente tem a saída desse líquido, desse plasma, a gente também vai ter a passagem de células e, com o processo inflamatório, também vai ter morte celular. Então, a gente acaba acumulando um líquido do tipo exudato, que vai ter presença de células mortas, células inflamatórias. Então, ele acaba sendo mais denso, né, mais espesso. Então, a patogênese do edema está relacionada com as forças que regulam o transporte de líquidos entre os vasos e o interstício. Em princípio, ele vai resultar de quatro mecanismos. Outra coisa que eu quero destacar para vocês é que, como a gente acabou de discutir no slide anterior, essa formação desse edema, ele pode ser local ou ele pode ser sistêmico, tá? No caso de alteração da pressão hidrostática, a maioria das vezes vai ser local. Onde a gente tem a alteração dessa pressão hidrostática, a gente tem a formação desse edema. Só vai chegar a ser sistêmico associado à alteração da pressão hidrostática se a gente tiver uma lesão do coração muito extensa, muito grave. Aí a gente tem essa ação sistêmica. Se não, na maioria das vezes, é local. Ou seja, a gente tem o inchaço onde a gente está tendo um aumento daquela pressão hidrostática. Que a gente vai já ver o que é que causa, tá? A mesma coisa que na linfática, ela também é local. Porque onde está tendo esse bloqueio ou foi onde houve a remoção desse vaso linfático, é que a gente não está tendo a drenagem. Então, esse edema, a formação desse inchaço também vai ser local. O essudato, ele pode ser local quando é uma inflamação simples, um local onde aconteceu uma lesão, é lá que a gente vai ter o aumento da permeabilidade vascular. Mas a gente também pode ter uma inflamação sistêmica, que a gente acabou de ver no choque, né? Choque séptico. Então, se a gente tem um problema de uma inflamação sistêmica, um combate ao micro-organismo que está na corrente sanguínea, a gente tem aí um edema sistêmico. Porque a gente vai ter esse processo acontecendo em todo o organismo. Já quando a gente parte aqui para o edema relacionado à redução da pressão oncótica, ele sempre vai ser sistêmico. Porque o que é que a gente não vai ter a redução de uma concentração proteica, da concentração de albumina, acontecendo em um único ponto do vaso sanguíneo. Isso acontece no organismo todo. Está muito associado, essa redução da pressão oncótica do plasma, a lesões no fígado. Então, o fígado produz o quê? Que é o principal associado à pressão oncótica? A albumina. Se eu tenho uma lesão no fígado, eu tenho a redução da produção da albumina. Então, em todo o meu organismo, eu estou com a concentração muito baixa de albumina. Então, eu reduzo a pressão oncótica. Então, ele vai reduzir a puxada, a reabsorção de líquido. Então, eu tenho a formação do edema de forma sistêmica. Todo o organismo está formando o edema. Então, vamos lá. Então, nós temos a formação do edema desses vários mecanismos. Aqui, a gente já vai dizer o primeiro, que é o edema por aumento da permeabilidade vascular, que é aquele que está associado ao processo inflamatório. Então, ele é característico de inflamações agudas, em que se forma um essudato rico em proteínas e células, graças à perda de poros devido aos mediadores inflamatórios. Isso vai aumentar a pressão oncótica plasmática na matriz extracelular, que puxa a água do plasma. Vocês lembram que eu falei lá no início que a pressão oncótica e hidrostática da matriz extracelular, elas são praticamente irrisórias, né? Não são elas que são responsáveis por esse equilíbrio, né? Das forças de Starling, que puxam esses líquidos, colocam para fora e também colocam de volta para dentro. Então, quando a gente tem esse processo inflamatório, a gente altera essa pressão oncótica do plasma da matriz extracelular. E aí, é ela que aumenta e ela puxa a água para fora, causando o edema no local, na região intersticial. Então, o edema inflamatório, ele é causado por agressões, né? Ele vai gerar a liberação rápida de mediadores, de vasodilatação, uma queimadura, um trauma, uma reação alérgica, uma picada, uma infecção, que podem formar estudatos pobres em células, que é o que a gente tem, por exemplo, na formação das pápulas moles e compressíveis de uma reação alérgica. Ou pode ter uma estudação com uma concentração maior de células e de fibrina, que é uma pápula mais endurecida, que é o que a gente vê quando a gente faz o teste do vacilo da tuberculose. Então, a gente pode ter essas variações, mas, de base, o estudato, ele tem que ter o quê? Células na sua composição. Se vai ser uma concentração maior ou uma concentração menor, depende do tipo de causa daquele processo inflamatório. Portanto, acarreta no fenômeno vascular, né? Tô com o processo inflamatório, acarretei o fenômeno vascular, vai chegar mais sangue. E essudativo da inflamação, então, começa a extravasar. A gente tem a diapedese de células, vai formar o essudato. E, obviamente, como eu já mencionei pra vocês, uma infecção, um processo inflamatório, que não seja também por agente biológico, mas outros fatores, ela vai poder ser local ou ela também vai poder ser sistêmica, né? Se ela atingir todo o corpo, como um choque séptico, por exemplo, tá? Segundo tipo, o edema por aumento da pressão hidrostática sanguínea. Então, a gente tem um aumento da pressão intravascular em veias e vênulas, localizado o que pode ser causado, né? Por obstrução de veias por trombos. Então, se eu tenho aqui, a gente viu o caminho, vem a arteríola, da arteríola vai pra vênula. Se eu tenho um trombo bloqueando aqui, vocês concordam comigo que isso vai aumentar a pressão, né? Então, isso aumenta a pressão hidrostática por essa obstrução, seja pela formação de trombos, seja um tumor, né? Seja até mesmo o verme, está muito associado lá à esquistossomose, né? Bloqueia ali a circulação porta. Então, esse bloqueio, ele vai causar uma obstrução que aumenta a pressão hidrostática, tá? Então, com a obstrução venosa, o território drenado apresenta hiperemia passiva, né? Aumenta a concentração de sangue no local, que fica também por mais tempo. Isso vai aumentar a pressão hidrostática do sangue. Obviamente, se eu aumentei a pressão hidrostática do sangue, que é quem favorece a filtração, ou seja, a saída de líquido, a gente vai ter mais saída de líquido que vai gerar o edema, que trata-se de um transudato típico, que é pobre em proteínas, e, obviamente, vai ser compressível, porque é mais água e eletrólipos. Então, ele vai formar o sinal do cacifo ou o sinal de godeiro. Um dos exemplos que a gente tem, né, do aumento dessa pressão hidrostática sanguínea, é o edema nas pernas, né, que aparece ou piora no fim do dia, né, o edema vespertino, e melhora depois que o indivíduo coloca os membros inferiores em posição horizontal, que favorece o retorno venoso. Então, está aumentando a circulação sanguínea lá, o volume sanguíneo, mas o retorno venoso, ele não está eficaz. Então, está acumulando sangue. Se eu estou aumentando o volume sanguíneo, estou acumulando ali naquela região, eu vou acabar aumentando a pressão hidrostática do sangue. Então, sai mais líquido para o intestício, eu vou ter o edema. Quando eu levanto minhas pernas, eu aumento o retorno venoso, então eu diminuo esse volume sanguíneo, diminuo a pressão hidrostática, vou reduzir a formação do edema, tá? Outros exemplos, né, do aumento, né, do edema por aumento da pressão hidrostática sanguínea. O edema pulmonar, né, quando a gente tem um aumento súbito de pressão nas veias pulmonares e transsudação de líquido para os alvéolos, que ocorre em casos de falência cardíaca aguda, ou infarto do miocárdio, ou insuficiência cardíaca esquerda, insuficiência da válvula mitral, politraumatismo, aspiração pulmonar, são um dos mais variados fatores que aumentam a pressão nessas veias que estão indo para os pulmões e aí causam, né, o acúmulo de edema dentro dos alvéolos. Então, esses pacientes apresentam insuficiência respiratória, condispinéia intensa e eliminação de fluido espumoso e rosa. Por que que é rosa? Porque ele contém sangue, né, porque os alvéolos estão lá lutando para trabalhar, para tentar realizar as trocas gasosas e começa com a formação desse edema a gerar uma lesão, lesão vai acarretar na morte de algumas das células que vão formar rompimento de vasos, lesão também do endotério. E aí a gente tem a extravasamento de sangue para o local que vai liberar esse sangue, né, que com o edema que está sendo formado do tipo transudato, perdão, vai ficar no aspecto arrosado, né? Fica o sangue misturado lá com o líquido que saiu pela pressão hidrostática. Então, os indivíduos, eles vão liberar esse líquido, né, arrosado pela boca e pelas narinas. Então, a insuficiência cardíaca, ela falha em puxar o sangue do pulmão. Se ele está falhando em puxar o sangue do pulmão, né, por insuficiência, todos esses tipos aqui que causam insuficiência cardíaca, a gente vai ter um aumento da volemia de sangue nos pulmões. O sangue, ele fica mais tempo nos pulmões que o coração, ele está falhando em puxar, né? Isso vai gerar um aumento da pressão hidrostática do sangue lá nos pulmões, nos vasos dos pulmões, que vão acarretar esse travasamento de líquido para os alvéolos, inicialmente, por espaço interalvéolado, depois dentro dos alvéolos, e aí vai gerar o edema pulmonar. Então, esse edema pulmonar, na maioria das vezes, ele é resultante de falhas cardíacas, né? A falha do coração em puxar de volta o conteúdo sanguíneo que está lá nos pulmões, certo? Outro tipo que a gente tem também, né, de aplicação, que vocês conseguem visualizar melhor, um acite na hipertensão portal. Então, um obstáculo ao fluxo do sangue na veia porta, obviamente, se eu tenho um obstáculo físico, né, eu vou aumentar a pressão hidrostática naquele local, e isso vai resultar no desequilíbrio das forças de Starlin, provocando o edema, cujo líquido se acumula na cavidade peritonial. Então, ali, está tentando o sangue entrar dentro do fígado, ele não consegue criar um bloqueio, né? Algum tumor, um acúmulo dos vermes, da esquistossomose, estão bloqueando a entrada desse sangue ali no local. Então, com esse bloqueio, a gente tem um acúmulo de sangue chegando na artéria porta. Esse sangue acumulado aumenta a pressão hidrostática, se aumentou a pressão hidrostática, ela força o quê? A saída do líquido. Então, esse acúmulo de líquido começa a sair, ele pode entrar dentro do fígado? Não, porque está bloqueado. Então, ele começa a sair para o espaço peritonial. E aí, vai causar o inchaço, né? E também, obviamente, processo inflamatório, por isso que a gente chama de acite. Então, pode ser causado por trombose das veias hepáticas, tá? Pode ser causado pela cirrose hepática, o processo de cicatrização que ocorre muito na cirrose, né? Que são hepatites constantes. No processo de cicatrização, a gente pode ter uma fibrose na veia porta, né? E isso vai causando bloqueios na passagem dessa circulação sanguínea. Também temos aí, né, o bloqueio pelos próprios vermes da esquistossomose que se acumulam. Temos também trombose, a própria trombose também, um êmbolo ou mesmo um trombo, ele pode obstruir essa veia causando essa obstrução. A patogenia inicial é a obstrução do fase. Quando isso acontece, vai acumulando sangue, esse sangue acumulando aumenta a pressão hidrostática, que faz com que o líquido tenha que sair, tenha que ser filtrado. Como ele não pode entrar dentro do fígado, ele sai para a cavidade peritonial, gerando a acite, tá? Ixi, esqueci de passar. Temos também edema na insuficiência cardíaca direita, tá? Que não faz parte lá da insuficiência cardíaca, de forma geral, miocardite, né? Todos aqueles exemplos que a gente viu na primeira vez. Então, inicialmente localizado nos membros inferiores, mas que tende a generalizar com hidropericárdio, né? Hidrotórax e acite culminando em anasarco. Ou seja, esse é o exemplo que a gente viu de aumento da pressão hidrostática que culmina em edema sistêmico, né? Todos os outros são locais, tá? A insuficiência cardíaca vai gerar o edema pulmonar. Então, lá na veia porta vai gerar o edema no peritônio, tá? A acite. Então, o que culmina, né? O exemplo principal que a gente tem de aumento da pressão hidrostática que culmina no edema sistêmico, é esse aqui da insuficiência cardíaca direita. Então, ele vai acabar acarretando no hidropericárdio, no hidrotórax e na acite, que obviamente vai causando desfuncionalidade de todos esses pontos, e a gente acaba culminando em anasarco. Então, além do aumento generalizado da pressão hidrostática sanguínea, pela dificuldade do retorno venoso sistêmico, a generalização do edema deve-se também à ativação de mecanismos reguladores que tentam restaurar a volemia, diminuída pela saída de líquido para o interstício. Então, a saída de líquido dos vasos reduz o retorno venoso, o que diminui o débito cardíaco. Se diminui o débito cardíaco, reduz a pressão arterial. Se eu reduzo a pressão arterial nos glomérulos, eu ativo o sistema renina-giotecina aldosterona, e aí o que é que ele faz? Ele retém a água, retém sódio para retém mais água, e vai agravar o edema. Então, a resposta que dá de vasoconstrição, de ativar lá o sistema renina-giotecina, para tentar resolver essa falta de chegada de sangue, ela agrava mais ainda a situação, por isso que acaba se tornando sistêmica, generalizada. Então, o mecanismo comum de generalização do edema é esse. Ele começa a afetar as regiões principais, que é os pulmões, o coração, a parte intestinal, e aí começa a se espalhar para todo o corpo. E o próprio mecanismo de tentar responder a isso, piora ainda mais a situação. Em algumas situações, o edema, por aumento dessa pressão hidrostática, ele tende a ser generalizado desde o seu início, como em uma insuficiência cardíaca grave, tá? Então, em outras, o edema inicialmente localizado, pode acionar mecanismos de compensação, que acabam por generalizar o processo, provocando redistribuição dos líquidos no corpo, e aumento do líquido intersticial na maioria dos ovos. Então, quando a gente tem aqui o início desse problema, e ele culmina ativando o sistema renino-angiotesinal-dosterona, ele vai fazer com que a gente aumente a volemia. Se eu aumento a volemia, as regiões em que eu estou tendo aumento da pressão hidrostática vai liberar mais líquido ainda, ou seja, vai agravar ainda mais a formação desse edema, tá? Terceiro tipo que a gente viu, né? É o edema por redução da drenagem linfática, tá? Seja por uma obstrução, então, às vezes, o linfonodo ou o vaso linfático, ele está obstruído por um tumor, ou por acúmulo de células de defesa com os agentes biológicos, formando ali, através de uma infecção grave, a própria obesidade, né? A expansão do tecido adiposo, ela tem essa capacidade de comprimir os vasos linfáticos, então, por uma obstrução, ou até mesmo, também, uma ressecção dos linfonodos sentinelas, dos vasos linfáticos, pode causar um edema. O que é a ressecção? Às vezes, quando a pessoa está com câncer de mama, ela não tem que retirar o seio todo, quando já está numa fase muito extensa. Quando tira o seio, não tira só o seio, não. Tem que tirar quem drena aquele seio, né? Quem é que drena são os linfonodos sentinelas aqui, axilares. Então, tem que remover esses linfonodos, porque, provavelmente, eles já receberam aí, quando vocês tiverem a semana de neoplasia, vocês vão ver essa partinha de linfonodo sentinela. Aí, a gente remove eles também, para evitar a propagação dessas células neoplásicas. Então, se eu removo ele, ninguém drena mais o tecido naquela reunião. Se eu não tenho quem faça essa drenagem, por menor que seja o impacto da drenagem linfática, que a gente vai ter aí a formação do edema, né? Do tipo transudato. Então, a gente chama isso, né? Desse acúmulo de líquido, através da falta de drenagem linfática, como linfedema, tá? Esse linfedema, ele é mais duro, porque a falta de drenagem de proteínas do líquido intersticial, faz acumular elas na matriz extracelular, aumentando a consistência do tecido, tá? E evolui com fibrose, quando crônico, né? Quando esse processo se torna crônico, a gente vai ter, obviamente, o processo inflamatório acontecendo na região, o acúmulo desse edema. Quando evoluir para a crônica, a gente vai ter a fibrose, que piora mais ainda. Nos membros inferiores, o linfedema crônico aumenta muito o volume, a espessura e a consistência da pele, que se torna dura e pregueada. Então, é como infecções bacterianas, né? Que vão lá e afetam ou destroem mesmo, né? Um linfonodo, o câncer também, também tem essa capacidade de afetar. Por que tem que tirar esses linfonodos sentinelas? Porque, na maioria das vezes, as células neoplásticas, elas estão se proliferando dentro desses linfonodos. Então, elas já estão construindo um novo tumor ali, né? Quando começa a metastratizar, e aí acaba formando esse edema, porque acaba bloqueando. A própria filariose, eu não sei se vocês viram lá na aula de vermes, né? Ela também tem essa capacidade de bloquear esses vasos linfáticos, porque se ele está bloqueado, ele não consegue fazer a drenagem. Então, o líquido que ele deveria drenar, ele fica acumulado ali. E, por fim, né? Já foi de aumento da permeabilidade vascular por processo inflamatório, pode ser local ou sistêmico. Já foi por aumento da pressão hidrostática do sangue, que na maioria das vezes é local, mas se a gente tiver uma insuficiência cardíaca grave, pode evoluir para o edema generalizado, certo? Ou seja, um edema sistêmico. A gente viu aqui o edema formado por deficiências na drenagem linfática, que é local, certo? E, por fim, a gente tem um edema por redução da pressão ocótica do plasma. O que pode acontecer? Por edema na hipoproteinemia. O que é isso? A gente tem uma redução acentuada na quantidade de proteínas plasmáticas. Se eu tenho uma redução de proteínas plasmáticas, eu vou ter uma diminuição da albumina, que é a principal associada à pressão ocótica do plasma. Então, isso diminui a capacidade de reabsorção do fluido intersticial, que se acumula de modo sistêmico. Falei para vocês lá no início, quando a gente estava discutindo edema, que quando a gente tem redução da pressão ocótica do plasma, a gente não reduz a concentração de proteínas num único local. A gente reduz em toda a corrente sanguínea. Então, isso vai afetar todo o organismo. Então, por isso que a gente tem um edema sistêmico, tá? Porque a redução dessas proteínas está acontecendo no organismo todo. Consequentemente, né? A gente vai ter ativação do sistema renina-giotecinal-dosterona, que vai aumentar a reabsorção de líquido e piora ainda mais o edema. E as causas vão ser o quê? Se é por hipoproteinemia, eu vou ter uma desnutrição proteico-energética grave e a pessoa desnutrida, principalmente associada à desnutrição proteica, né? Ela falta, se ela não tem aminoácido, como é que ela vai sintetizar a proteína albumina? Não sintetiza. Então, a gente tem uma queda da concentração. Hepatopatias que reduzem a síntese de albumina, a cirrose, né? Ela vai causar um processo inflamatório que reduz a capacidade do fígado de sintetizar a albumina. Na maioria das vezes, a cirrose, como a gente já viu lá na pressão hidrostática, ela está associada com o aumento da pressão hidrostática, porque foi o que a gente viu que acontece na cirrose, não é um processo crônico, né? Com várias hepatites que se repetem, então a gente tem cicatrização. E essa cicatrização, muitas vezes, ela bloqueia os vasos lá no fígado. Se eu estou com um bloqueio de vasos no fígado, eu vou ter um aumento da pressão hidrostática, então sai mais líquido. Ao mesmo tempo que isso que está acontecendo, a inflamação pela hepatite da cirrose faz com que o fígado vá tendo lesões, ou seja, vá perdendo partes funcionais e ele vai perdendo a capacidade de sintetizar a albumina. Então, a gente tem um edema generalizado. E a perda excessiva de albumina nas fezes e urina, né? Quando a gente fala de perda de proteínas na urina, a gente associa principalmente a glomerulonefrite, tá? Que a gente tem um defeito nas camadas de filtração. Vocês lembram quando a gente viu a anatomia lá do sistema urinário? Que ele tinha três camadas de filtração. O endotélio, logo abaixo tinha uma camada basal que tem uma carga negativa e depois vinha aqueles podócitos, né? Então, o endotélio, ele permite a passagem da albumina. Então, a albumina, ela passa pelo endotélio. Só que a segunda camada, ela tem carga negativa e a albumina, ela tem carga negativa também. Então, se repele, então ela não passa, certo? Então, quando a gente tem um defeito nessa segunda camada que tem carga negativa, a albumina passa. Então, ela vai sendo aí descartada na urina, ou seja, a gente vai diminuindo a concentração de albumina no sangue. Se eu diminuo a concentração de albumina no sangue, eu diminuo a pressão ocótica do plasma, a capacidade de reabsorver o líquido. Então, o líquido fica lá, no meio eixo do celular, certo? Formando o edema. O edema renal também é muito reconhecido por estar associado a essa redução da pressão oncótica do plasma. As doenças renais que causam o edema generalizado, frequente, que é o que a gente chama de face, então, elas estão associadas a glomerulonefrite, também tem a síndrome nefrótica, tá? Na glomerulonefrite aguda, o desequilíbrio glomérulo tubular, que tem redução da filtração glomerular, vai perder proteínas na urina, vai ter a reabsorção dessas proteínas lá nos túbulos, e aí essas proteínas, elas não conseguem retornar à corrente sanguínea, então elas ficam nas células tubulares, e o que é que vai acontecer? Essas proteínas reabsorvidas vão se aglomerar e formar complexos de alina nas células renais. Esses complexos de alina vão causando danos nas células renais, que vão aí culminar na morte, e ela vai perdendo a sua funcionalidade. Então, vai ter uma redução da capacidade de filtração desse sangue, por conta dessas alterações nas membranas de filtração, e aí passam proteínas, essas proteínas vão ser eliminadas na urina, e, obviamente, o organismo, na tentativa de reverter, vai também fazer a reabsorção de parte dessas proteínas, só que eles não conseguem, pela redução drástica dessa pressão oncótica, retornar essas proteínas aos vasos, tá? Então, o que é que vai acontecer? Essas proteínas que estão sendo reabsorvidas, na tentativa de solucionar o problema, vão se aglomerar, se acumular dentro das células renais, causando dano, né? Porque elas vão se aglomerando, formando aí a alina, causando dano celular. Na síndrome nefrótica, a gente tem perda intensa de proteínas na urina, resultando em hipoproteinemia, o que provoca queda acentuada dessa pressão oncótica do plasma, desequilibrando as forças de estar, né? Então, a mesma coisa. Além disso, altera os complexos juncionais das células endoteliais, aumentando a passagem de água, e expressa anormalmente a TPAs de sódio e potássio nas células epiteliais. Então, iniciado o edema, ou seja, ele vai acumular mais sódio, tá? Nesse processo, na síndrome nefrótica. Então, se eu acumulo mais sódio, eu puxo mais líquido. Se eu tô sem proteína, porque a proteína tá saindo toda na minha urina, eu tô perdendo pelo meu sistema urinário, a pressão oncótica tá lá embaixo, e ela só favorece aí que esse líquido não retorne ao vaso. Então, iniciado o edema, ele se agrava por ativação do sistema renino-angiotecina-aldosterona, a pressão arterial cai, porque o líquido não retorna ao sangue, mais sangue perderá proteínas, certo? Então, a gente, quanto mais sangue vai passando, mais vai perdendo essas proteínas, tá? Deu pra entender? Então, aqui, basicamente, né? Quando a gente tem insuficiência cardíaca, principalmente, né? Que é o que a gente associa por esse aumento da pressão hidrostática do sangue, a gente vai ter aí, né? O aumento da pressão hidrostática dentro do capilar. Se eu tenho esse aumento da pressão hidrostática do capilar, eu vou ter um aumento da filtração, ou seja, de saída de líquido. Esse líquido vai saindo, saindo, saindo. Eu vou acumular o líquido na região intersticial, ou seja, vou gerar o edema. Na mesma coisa, pela desnutrição, ou seja, eu não tenho proteína suficiente. Ou, então, eu tô com insuficiência renal, né? Tô com a síndrome nefrótica, tô com deficiência renal mesmo. Eu vou ter a perda dessas proteínas. E as proteínas estão associadas ao quê? A pressão ocótica do plasma, né? Então, eu tenho a redução da pressão ocótica do plasma. Se eu tenho a redução dessa pressão ocótica do plasma, ela não puxa de volta, ela não reabsorve o líquido do interstício. Então, ele se acumula no interstício e, da mesma forma, gera edema, tá? Tem ainda lá pra vocês, o líquido, ele coloca dois tipos de edemas distintos, além desses que são os principais, daqueles quatro mecanismos principais, que é o edema no sistema nervoso central, tá? Que vai ser um edema tanto intra como extra celular. Vocês devem se lembrar lá da histologia, né? Como é que funciona a histologia do tecido nervoso, em que a gente tem os astrócitos, que possuem prolongamentos que se ligam aqui ao vaso sanguíneo, e os outros que se ligam aos neurônios, né? Pra fazer a transferência de gases, nutrientes, essas coisas. Os neurônios, eles não são irrigados diretamente pelos vasos sanguíneos. Os astrócitos, eles têm que fazer essa comunicação, né? Então, eles envolvem os corpos dos neurônios, de modo que o conteúdo sai dos capilares e tem que passar pelos astrócitos para chegar até os neurônios, né? Então, o edema cerebral vai ser o acúmulo de líquido em células ou no espaço intercelular. Por quê? Tá o vaso lá. O edema tá tendo um aumento da pressão hidrostática, uma redução da pressão ocótica, então tá acumulando líquido lá no meio. Então, pode acumular o líquido diretamente no meio, mas como esse líquido, ele é passado sempre para os astrócitos, também pode acumular dentro dos astrócitos, tá? Então, ali é um astrócito bem edemaciado com esse acúmulo de líquido e as células ali do lado, ó, já começando também a edemaciar, certo? Então, a gente tem edema vasogênico resultante do aumento da transitose e da permeabilidade vascular com aumento de líquido no espaço extracelular, tá? Então, isso pode acontecer principalmente na substância branca devido a traumatismos crânios encefálicos, lesões tumorais, né? Áreas hemorrágicas, encefalopatia hipertensiva, crises convulsivas que causam um bloqueio, um trauma no vaso que aumenta a pressão hidrostática e aí ele extravasa o líquido. Extravasa tanto para o meio extracelular, né? Quanto para os astrócitos, causando a edemaciação dos astrócitos. Também pode ter um edema citotóxico que diminui a atividade de bombas eletrolíticas. E aí, se eu tô com as bombas sem funcionar normalmente, eu vou acabar tendo um acúmulo de sódio. Se eu tô com um acúmulo de sódio, né? Eu vou acabar puxando mais água e aí ele tem a formação do edema. O edema intersticial, que é um aumento da pressão intraventricular, que vai forçar o líquido, né? O líquido céfalo raquidiano a infiltrar-se no interstício que forma a hidrocefalia. Pode também acontecer edema hipoosmótico por redução da pressão osmótica do plasma, por hemodiluição. Então, eu tenho uma quantidade muito maior de plasma do que de elementos figurados. Então, aquela proporção lá de 46, 54, não vai existir aqui. A gente vai ter uma proporção maior de plasma. Então, macroscopicamente, o edema é um aumento de volume do encéfalo, que está contido numa caixa óssea inextensível. Isso vai provocar o achatamento dos giros cerebrais, estreitamento dos sulcos. E ao microscópio, a gente apresenta espaços claros em torno dos vasos ou entre os neurônios devido à grande tumefação dos astrócitos. Então, aqui, em torno do vaso, a gente tem o edema. E também aqui nos astrócitos, a gente também tem o acúmulo. Esses astrócitos que estão chegando aqui perto do neurônio, já estão edemaciando, acumulando esse líquido. Pode ir tanto para o meio extracelular, como para dentro dos astrócitos que fazem esse link entre a circulação sanguínea e o neurônio. Tem várias causas, é só porque tinha lá esses tipos, mas vocês não precisam ser atenção aqui, não. Aqueles outros quatro principais são os mais importantes, tá? E o último, o edema por mecanismos complexos e pouco desconhecidos. Então, a gente tem alguns edemas localizados ou generalizados que têm mecanismos de formação que não podem ser explicados, como um edema pulmonar, uma overdose de heroína que gera esse edema. Veneno de escorpião também tem essa capacidade de gerar um edema sistêmico, que a gente ainda não conhece os mecanismos de por que isso acontece. Em teoria, a perda de plasma para a matriz extracelular pode ser por substâncias que aumentam a permeabilidade vascular, como os mastócitos, o sistema do complemento, né? Vão responder a essas toxinas, a uma infecção, no caso do edema pulmonar, além de anticorpos que vão atacar o endotélio, aumentando os poros endoteliais. Então, eles causam mesmo uma lesão endotelial. E aí, sem a célula do endotélio, a gente abre o espaço para a passagem, facilitando a saída de plasma. Portanto, além dos mecanismos fisiológicos, fatores genéticos também influenciam nesse processo a expressão de transportadores e moléculas relacionadas a mecanismos patogênicos. Então, dos dois diferentes, a gente tem esses, que a gente ainda não tem o mecanismo patogênico completo conhecido, nem do neurogênio, tá? A gente só sabe os aspectos macroscópicos e microscópicos do que acontece lá no neurogênio. A gente tem esse acúmulo de líquido em volta do vaso, porque está a compressão hidrostática alta, e também dentro das células que fazem o link, né? Que são os astróstitos. Ok, pessoal? Então, pronto.